bom então vamos lá conteúdo da embalagem aqui já de cara aqui tem drone tá perceba que tá zerado zerado pouquíssimo uso só deixa eu tirar a caixa aqui dentro já tem aqui a câmera tá aqui tá o drone tá até carregado é esse suporte não não é original é foi uma adaptação um adaptador que eu comprei é esse aqui ó para você colocar ipad tablet smartphone muito mais mais prático de utilizar como se ele fica aqui ó tá vendo se for smartphone usa esse lado se for tablet usa desse lado ele tem uma mola aqui tá dois também o outro maior também borrachado ou seja excelente qualidade material aqui ó aqui dentro tem carregador aqui tem a bateria tá vou fechar aqui vou abrir esse lado de cá lá de cá vem algumas caixas originais que veio com manual essas coisas né então elas são vazias a outra bateria tá aqui são duas baterias tá aqui tem um jogo de hélices aqui e outro aqui tá lembrando que uma das hélices eu perdi então só tem um jogo de quatro hélices e mais três reservas tá mas é mais suficiente aí iniciar os trabalhos e é isso aí pode ver drone 4k altíssima qualidade tá aí tô desfazendo aí e aí que eu comprei outro outro comprei outro comprei um mázico mais um mázico já beleza aí tem seu